Hoje, quando a gente entrou em 2018, eu só entrei para observar os mais velhos, como era o comportamento dos mais velhos em relação ao mato araucária. Era como se fosse uma festa quando os mais velhos viam araucária, viam os piões. Sempre, todos os dias, eles pegavam o pião. A minha mãe sempre ia de manhã, num clarear o dia, ela já estava dentro do mato, buscando os piões para a gente estar comendo. Então, a minha mãe, elas preparavam um monte de receitas só com o pião. Aí eu via essa relação que elas tinham. Era sempre uma festa quando a gente sentava em Roda do Fogo e comia pião. Aí eu via isso, de fato, e me sentia mais alegre. Eu dizia que essa luta, de fato, sim, está me dando frutos, que é uma alegria que o meu povo Kaigang vai ver todos os dias. O quanto o não indígena hoje está presente até dentro dessas matas. Porque eu vejo muitos pinos ali. E os pinos não são nativos. Os pinos, para nós, são os focos que estão dentro das nossas terras. Então, vocês vão ver, um lado só tem pinos e um lado só vai ter oracaré. É como a influência do não indígena, hoje, dentro do meu povo Kaigang. E eu sei que isso vai atingir meus futuros, minhas futuras gerações do povo Kaigang. Então, aqui que estou apresentando para vocês agora é uma sepultura do povo Kaigang. Provavelmente, pelos conhecimentos que o meu pajé me repassou, possivelmente é uma liderança do povo Kaigang. É um PEN que a gente chama. E por que a gente, na hora que se tocou que era um PEN, é pelo onde está localizada essa sepultura e como ela está localizada. A gente percebe que ela está no meio dos três pinheiros. Os três pinheiros representam o povo Kaigang, Orororo e Uratei. Sim. Mãe, você tem um PEN. Tchau, tchau, tchau. Mãe, eu amo. Mãe, eu amo. Mãe, eu amém.